Eu sei Eu sei, é bem assim, a dor não passa E abate a alma que segue aí sem direção É nessas horas que Deus chega, dando lume e direção É nessas horas que Deus chega, trazendo forças e consolação Dizendo assim É só um processo, vai passar É só um processo, não vai parar É só um processo, estou aqui Te dando forças para prosseguir É só um processo, vai passar É só um processo, não vai parar É só um processo, estou aqui Te tomo pelas mãos para prosseguir É só um processo É nessas horas que Deus chega, dando rumo e direção É nessas horas que Deus chega, trazendo forças e consolação Dizendo assim É só um processo, vai passar É só um processo, vai passar É só um processo, estou aqui Te tomo pelas mãos para prosseguir É só um processo, estou aqui É só um processo, vai passar É só um processo, não vai parar É só um processo, estou aqui Te dando forças para prosseguir É só um processo, estou aqui Te tomo pelas mãos para prosseguir É só um processo, é só um processo É só um processo É só um processo E vai passar Amém